Fala, empreendedor! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquivo de Negócios, o seu canal número 1 para trazer assuntos relacionados a empreendedorismo e negócios. No vídeo de hoje vamos te contar a história de Nusrat Gokchei, o açougueiro que se tornou um milionário. Mas antes de continuar, eu só vou te pedir para deixar o like e se inscrever no canal, porque a gente garante que você vai gostar do vídeo e isso ajuda bastante a gente. Você deve se lembrar de um dos maiores memes da história da internet que viralizou em 2017, o famoso Salt Bay. Seu nome é Nusrat Gokchei e ele se tornou um símbolo da cultura pop muito conhecido nos últimos anos. O mundo o tornou conhecido por sua maneira um tanto quanto diferente de temperar e decorar os pratos, e com seu estilo logo conquistou uma legião de imitadores. Hoje, o badalado chefe de vários restaurantes tem um passado considerado misterioso. Mas afinal, de onde surgiu o cara do sal? Com toda a fama que recebeu, a dúvida em torno da história de Nusrat foi levantada por muitas pessoas. Nusrat Gokchei nasceu em 1983 na Turquia e cresceu em uma pequena cidade rural chamada Erzurum, no leste do país. As poucas informações sobre seu passado consistem em que seu pai era um agricultor e sua mãe era uma proprietária de restaurantes. Em algumas entrevistas, ele também comentou sobre a sua infância com mais cinco irmãos, que foi extremamente pobre e precária, já que o próprio deixou a escola com apenas cinco anos de idade. Pouco também se sabe sobre a sua história nos anos seguintes, mas já aos 18 anos, Nusrat iniciou seu trabalho como açougueiro por pelo menos 14 horas por dia, rotina que o chefe mantém até hoje, encerrando o trabalho somente após a meia-noite. Seu trabalho como açougueiro durou muitos anos, mas depois de um tempo observando a área como aprendiz, ele se tornou um grande conhecedor de carnes. Anos depois, ele trabalhou como ajudante de cozinha e lavador de pratos em alguns restaurantes, e um dos lugares mais marcantes para ele foi uma churrascaria à moda turca. E foi nesse tempo de ajudante que Nusrat guardou dinheiro para abrir seu primeiro restaurante, e aprendeu absolutamente tudo sobre carnes. Ele até mesmo desenvolveu habilidades e a forma correta de preparar cada tipo de carne e seus acompanhamentos. Em 2007, ele decidiu deixar a Turquia e passar uma temporada em Buenos Aires para conhecer ainda mais sobre as carnes e churrasco. Nesse período, o turco trabalhou como voluntário em alguns restaurantes e virou um grande admirador do que viu. Lá, ele aprendeu diversas coisas, principalmente os cortes locais argentinos e o uso da parilha, a churrasqueira, por tenha. E foi então com todos esses conhecimentos que ele retornou para Istambul e fundou sua própria stickhouse, o Nusrat, aos 27 anos de idade. No início, o restaurante contava com oito mesas e uma equipe de dez pessoas que trabalhavam em rodízios em turnos. Godsey sempre sonhou em criar um restaurante diferente dos demais, e além de escolher as carnes servidas, ele também definiu um posicionamento premium para os seus produtos. O nome do restaurante nada mais é do que uma brincadeira com o nome de Nusrat, onde o et é separado pelo hífen, que em turco significa carne. A ideia era se popularizar entre clientes de maior poder aquisitivo para vender pratos caros, mas com carnes de alta qualidade preparados com técnicas habilidosas. Alguns exemplos eram os cortes de carne premium, que eram servidos em tábuas de madeira temperadas com flor de sal diretamente na mesa do cliente. Além disso, o serviço era de acordo com o preço cobrado, tudo planejado para que o cliente se conectasse com o lugar e visse algo único entre todos os outros restaurantes da região. Isso fez com que o local só recebesse empresários, autoridades e celebridades. E com a atenção que o estabelecimento passou a receber, Nusrat ganhou um admirador, o famoso bilionário e empresário turco Feret Sahenki. O empresário costuma investir em negócios recentes e com alto potencial. Ele se interessou pelo restaurante de Nusrat e já investiu mais de 9 bilhões de dólares em vários setores. Isso deu início a uma sociedade entre os dois, que resultou na abertura de novos restaurantes cheios de sucesso. O estabelecimento também ampliou o leque de produtos, servindo pratos cruz como carpaccio, stick tartare e até mesmo um bife de boi envolto com uma película de ouro para clientes VIP. Logo, o luxuoso restaurante se tornou referência e o preferido de celebridades e jogadores de futebol dos times locais, como o Galatasaray. Só que foi em 2017 que Salt Bay viralizou através de um vídeo de sua apresentação salpicando a carne de uma forma um tanto quanto diferente durante um serviço no restaurante. Antes de continuar, deixa só eu te contar como eu venci o cansaço e consegui me tornar mais produtivo nos meus projetos e negócios. Você se sente cansado constantemente? Então saiba quem é seu maior vilão. Um cérebro mais ágil engrandece seu futuro. Só que pra isso você precisa ir além. Você precisa se destacar dos demais, ultrapassar a concorrência e ser diferente da grande maioria. Ser muito mais ágil, com raciocínio rápido, lógico e com ideias geniais. O mundo não tem espaço pra pessoas medianas. E hoje você tá diante de uma das maiores oportunidades. Se você tá aqui é porque você é diferente. Significa que você quer muito mais do que você tem hoje. Só que como todos sabemos, nem sempre a energia e disposição acompanham você. Muitas vezes você sente um cansaço mental e físico mesmo acabando de acordar. Já chegou a sentir uma falta de ideias? Pois é, eu também já passei por isso. Mas o Focus Booster vai mudar isso na sua vida agora. De forma 100% natural, Focus Booster vai fazer seu cérebro trabalhar como nunca. Em poucas semanas você vai sentir a sensação que os grandes sentem. Pouquíssimas pessoas hoje sabem o poder que os nootrópicos têm. Poucos sabem o segredo que é ter um cérebro 10 vezes mais poderoso que o normal. Muito mais rápido e potente do que o da grande maioria. Por isso são poucos os que se destacam dos demais. Atropelam a concorrência. E estão sempre um passo à frente. Seu foco vai mudar. Suas ideias vão surgir de forma tão rápida que nem você vai acreditar. O vídeo do chefe viralizou em todo o mundo. E se tornou um meme histórico. Ganhando o apelido de Salt Bay. Ou Namorado do Sal. E o mais curioso é que ele serviu o sal daquela forma para espalhar melhor sobre a carne. E não para chamar atenção. Nusrat já era bem sucedido antes do sucesso do vídeo. Mas desde então seu restaurante cresceu cada vez mais. Se tornando um ponto turístico. Agora o restaurante possui enormes filas de espera. Todas as carnes servidas são cortadas em frente ao cliente. E o sal é servido daquele jeitinho mundialmente conhecido sobre a carne. No local, além da carne, são oferecidos drinks e sobremesas turcas. O restaurante ainda possui uma loja de souvenirs para vender camisetas do chefe assim como instrumentos para churrasco. Os valores de seus pratos se superam nas unidades americanas. Em que o preço do bife Ottoman Stick, temperado com mostarda, que possui cerca de 500 gramas retirados do contrafilé junto com a costela do boi, chega a custar incríveis 130 dólares. Foi cogitada a abertura de uma de suas redes em São Paulo. Mas o projeto não foi em frente por causa da desvalorização da moeda turca nos últimos anos. Em 2018, os fundos Temasek de Singapura e o britânico Metric Capital compraram 17% do negócio por 200 milhões de dólares. Mas ainda assim, com a desvalorização da moeda turca, a rede acumulou muitas dívidas na Turquia. Apesar dessa dívida, Nusrat está criando novas fontes de renda, como a criação de uma cafeteria. E segundo o boato, seu patrimônio conta com aproximadamente 30 milhões de dólares. Em seu Instagram, Godsey aproveita para compartilhar sua rotina, mostrando estar sempre nos restaurantes ao redor do mundo. Além de mostrar sua rotina diária de exercícios físicos. South Bay ou Cara do Sal é atualmente dono de uma rede de seus luxuosos restaurantes Nusrat. E a franquia conta com 22 estabelecimentos ao redor do mundo. Então fica ligado, porque você pode se deparar com algum de seus restaurantes em locais como Turquia, Dubai, Qatar, Nova York e Miami. Uma longa jornada, não é mesmo? Através de um simples vídeo, o mundo pôde conhecer a figura de Nusrat Godsey. E a história de sucesso merece ser contada. E você, o que achou da história do famoso South Bay? Conta pra gente nos comentários. Se você é empreendedor, gostou do conteúdo do nosso canal Arquivo de Negócios? Deixa o like, se inscreve nele e comenta aqui embaixo temas relacionados a empreendedorismo e negócios que vocês gostariam de ver. O apoio de vocês é fundamental pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Até a próxima!